Como homem ele morreu, morreu como qualquer homem ferido daquela maneira e perdendo tanto sangue, como homem ele morreu. E como homem foi sepultado, como todo cadáver é sepultado quando morre, como homem ele foi morto, morreu de verdade e foi sepultado. Mas como Deus, ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.